E aí galera, estamos saindo aqui agora da pracinha, aqui está o Black, foi show de bola e vamos fazer um videozinho na Motodog agora, fazer um videozinho aqui na Motodog, a gente indo para a nossa casa. O Black fez novas amizades aqui também, as crianças, foi muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 E aí